Nesta sexta-feira o Sindicato Rural, em parceria com o Senar, distribuiu as cestas básicas do Agrofraterno, um programa que envolve várias entidades e vem em apoio às famílias mais necessitadas nesse momento que estamos saindo dessa pandemia. Rodrigo, como você vê esse programa, qual a importância disso para o envolvimento da classe produtora, principalmente para o pequeno produtor? Bom dia, Vils. É um momento, a gente vem quase saindo de uma pandemia, então é um momento bastante importante. E esse projeto, esse programa, ele vem de encontro com esse momento que a gente passa, pois o agronegócio, através do projeto Agrofraterno, a gente vai conseguir também colaborar com as famílias mais necessitadas. Apesar do Senar já oferecer os cursos, as tags e outras ações que colaboram com os pequenos produtores, essa entrega das cestas básicas, com certeza, vem a colaborar muito com a sociedade. E vem aí de encontro com o momento o agronegócio também fazendo a sua parte, colaborando com a sociedade do Brasil inteiro.